Tá afim de fazer uma fezinha e ganhar até 100 reais de bônus utilizando o nosso cupom FBUTECO, KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Tô, alguma vontade de já ter trabalhado na Globo? Já pintou esse convite pra você? Olha, tua pergunta é boa. Nunca me convidaram. Entendeu? Mas eu adoraria. Até hoje, entendeu? Porque queira ou não, ela é a maior. Não tem conversa, entendeu? Por isso que eu tô feliz com o Everaldo Marques, que é um sítio sério. Viu, Milton Leite? Coisa que você não foi aqui, viu? O Everaldo Marques hoje, eu falei no começo, na audiência rotativa da TV, então eu quero acrescentar. Esse Everaldo Marques é um bom caráter, raríssimo. Não é no meio esportivo, não, pra qualquer canto. Ele não mata uma formiga, entendeu? Mas a Globo nunca me chamou, não. Mas se tivesse chamado, seria honra. Opa, eu ainda tô vivo aí, com voz boa. Ninguém conhece a história do futebol mais que eu, entendeu? Então, se eles me chamarem, vou lá na Bandeirantes, conversar com o Johnny Saad, que é o sujeito mais humilde, tem todo um poder de tanta rádio, tanta internet, tanta televisão no Brasil. E ele é muito humilde. Ele empreendeu isso com o pai dele. Eu conheci o pai dele, quando eu trabalhei a primeira vez na Bandeirantes. Calma, tranquilo. Eu fui ao velório dele, na Assembleia Legislativa. Eu fui um dos primeiros a chegar, um dos últimos a ir embora. Ele era muito educado. Então ele entrava no estúdio, até recentemente, faz tempo que eu não vou lá, tem a foto do pai dele, Jorge Gonçalves. Entendeu? Aí, gostava muito dele. E o Johnny herdou do pai isso. Herdou.